Salve família aqui do canal Popits Esportes Galera para esta quinta-feira dia 18 de julho de 2024 Salacionei 10 jogos para estar passando para vocês Também salacionei 2 bilhetes prontos e também algumas possíveis zebra Também queria pedir para vocês deixar muito like nesse vídeo beleza Para estar me fortalecendo Faço vídeo com tanto carinho para vocês Então fortalece aí deixando apenas o gostei não custa nada Isso é muita enrolação Vamos partir agora com os palpites desta quinta-feira A gente começa lá pela Argentina Liga Profissional Jogo entre Argentinos Juniors contra Tigre O jogo começa às 6h45 da noite Nessa partida a gente tem o Argentinos Juniors favorito Além de ser um time melhor tecnicamente Jogando em casa é um time que raramente perde Vocês podem ver os últimos 5 jogos do Argentinos Juniors em casa Ele tem 5 vitórias consecutivas E o Tigre fora de casa joga mal demais 5 jogos que fez fora são 4 derrotas e 1 empate Então a melhor opção vai ser vitória do Argentinos Juniors Pagando 1.62 Outra boa opção é jogo acima de 1 gol e meio Pagando ali 1.42 E um possível placarizado para esse jogo 2 a 0 para o Argentinos Juniors Pulamos agora para a Copa Sul-Americana Playoffs 16 avos de final Jogo de ida Confronto entre Palestino do Chile contra Cuiabá O jogo começa às 7h da noite O primeiro jogo quem faz em casa é o time do Palestino No meu ponto de vista deve ser uma partida ótima Para a gente investir em gols Porque o Palestino por jogar em casa E ter o apoio de sua torcida Ele tem por obrigação de partir para cima E tentar fazer o seu resultado jogando ao lado da sua torcida E vai dar muito espaço a esse time do Cuiabá Que fora de casa é um time que marca bastante gols Vocês podem ver os últimos 5 jogos aí do Cuiabá Fora de casa Ele marcou gols em todos os 5 jogos recentes Tá certo? E o time do Palestino jogando em casa Ele só não marcou gols em apenas um jogo Então na minha opinião é uma partida ótima Para a gente assistir 2 gols ou mais Então a melhor opção aqui vai ser mais de 1 gol e meio Pagando ali 1.45 Uma ótima opção E a opção mais arriscada vai ser dupla chance A favor do time do Palestino Pagando ponto 40 e 4 Não devemos esquecer que esse Palestino Quando estava na Libertadores Ele ganhou do Flamengo em casa Um time muito forte Jogando ao lado de sua torcida Esse time do Palestino Então na opção mais arriscada É dupla chance a favor dele E um possível placarizado para esse jogo 2x1 para o Palestino Pulamos agora para a Argentina Liga Profissional O jogo é que vai começar um pouco mais tarde Jogo entre Independiente Rivadavia Contra Ginásia La Plata O jogo começa às 7 da noite O Independiente Rivadavia De 5 jogos Ele tem um empate e uma vitória E 3 derrotas seguidas O Ginásia La Plata Tá numa melhor fase Ele vem de 3 vitórias, um empate E apenas uma derrota Na tabela da competição O Ginásia La Plata Tá ocupando a 5ª posição Já o Independiente Rivadavia Está ocupando a 13ª posição No meu ponto de vista O Ginásia La Plata Não perde essa partida Um time que ao meu ver É melhor do que o time do Independiente Rivadavia Tá jogando bem melhor também E na minha opinião O time do Ginásia Não perde esse jogo Ou ele vence Ou ele arranca pelo menos um empate Então a gente vai de melhor opção Dupla chance A favor do time Do Ginásia La Plata Pagando 1.36 Outra boa opção É jogo duro Jogo abaixo De 2 gols e meio Pagando ali 1.53 E um possível placarizado Para esse jogo 1x0 Para o Ginásia La Plata Pulamos agora Para o Brasileirão Série B Jogo entre Vila Nova Contra Santos O jogo começa às 8 da noite Aqui nessa partida Me interessa muito O mercado de gols Porque são equipes Que brigam Na parte de cima Da tabela O time do Santos É o líder Com 28 pontos E o Vila Nova É o segundo colocado Com 27 pontos Se o Vila Nova Vencer a partida Ele assuma a liderança Provisória Da Série B Tá certo? E são equipes Que sempre marcam Gosto com frequência Nos últimos 3 jogos Ali do Vila Nova Bateu ambas Marques acima De 1 gol e meio E a maioria dos jogos Do Santos Sempre bate Mais de 1 gol e meio Ou ambas Tá certo? E são equipes Que estão vivendo Bons momentos Cada equipe Vem de 5 jogos Sem perder Numa grande fase Os dois times Então A melhor opção Aqui vai ser Mais de 1 gol e meio Pagando bem Pagando 0.50 Vai ser a melhor opção E a opção Mais arriscada Vai ser Ambas marcas Se você quiser Pegar uma cotação melhor Pode pegar Ambas marcas Pagando 2.20 Tá certo? E o possível Placarizado Para esse jogo Vai ser 1x1 Pulamos agora Para a Colômbia Primeira A Encerramento Jogo entre Atlético Bucaramanga Contra Júnior Barranquilla O jogo começa Às 8 da noite O Atlético Bucaramanga De 5 jogos Ele tem 2 empates 1 derrota E 2 vitórias O time do Júnior Barranquilla Ele vem de 1 vitória 2 empates E 2 derrotas Na tabela da competição O Bucaramanga É o 8º colocado Com 0 pontos É o início Da competição Se eu não estou enganado É a 2ª rodada Tá certo? Avaliando os últimos jogos De cada equipe Eu acredito Em um jogo bom Para o mercado De gols Porque São times que precisam Do resultado Principalmente O Júnior Barranquilla Tá certo? Então na minha opinião Sai de 1 gols Ou mais Então a gente vai colocar Aqui nesse jogo Mais de 1 gol e meio Pagando bem Pagando ponto Ponto 40 e 4 E a opção mais arriscada Vai ser dupla chance A favor do time Do Júnior Barranquilla Pagando ponto 44 Já que na minha opinião O time do Júnior Barranquilla É um pouco melhor Tecnicamente Do que O time do Atlético Bucaramanga Tá certo? E um possível placar exato 2 a 1 Para o Júnior Barranquilla Pulamos agora Para a Venezuela Liga Fute VE Encerramento Jogo entre Carabobo Contra Puerto Cabello O jogo começa Às 8h45 Da noite Nesse jogo Me interessa muito O mercado De gols Vocês podem ver A maioria dos jogos Do Carabobo A maioria deles É batendo Mais de 1 gol e meio Agora vejam A maioria dos jogos Do time do Puerto Cabello Do mesmo jeito Na tabela da competição O Carabobo É o quarto colocado Com 0 pontos É o início da competição O Puerto Cabello É o décimo segundo colocado Também com 0 pontos Avaliando os últimos jogos Das duas equipes Acredito num jogo bom Para o mercado de gols Acredito que sai Dois gols ou mais Aqui nessa partida Então melhor opção Mais de 1 gol e meio Pagando 0.40 E 7 Outra boa opção É a dupla chance A favor do time do Puerto Cabello Pagando 0.50 E 7 E um possível placar exato Vai ser 1 a 1 Voltando lá para a Argentina Liga profissional O jogo aí que vai começar Um pouco mais tarde Jogo entre Instituto Contra Independiente O jogo começa Às 9 da noite Nesse confronto Me interessa muito O mercado de gols Porque Os últimos jogos aí Do Instituto A maioria deles É batendo Mais de 1 gol e meio Ou ambas Como vocês podem Estar observando aí E a maioria dos jogos Do Independiente Do mesmo jeito São equipes que sempre Vem marcando gols Com regularidade E jogando bem As duas equipes O Independiente Vem de 5 jogos Sem perder E o Instituto De 5 jogos Ele só tem uma derrota Melhor opção aqui Vai ser mais de 1 gol e meio Pagando ali 1.40 No caso 1.62 Pagando bem Para sair Dois gols ou mais E a opção mais arriscada Vai ser dupla chance A favor do time Do Independiente Pagando 0.50 E o possível placar exato Para esse jogo Vai ser 1x1 Pulamos agora Para a Copa Sul-Americana Playoffs 16 avos de final Jogo de ida Confronto entre Serro Portenho Do Paraguai Contra Atlético Paranaense Esse jogo Começa às 9h30 Quem faz o primeiro jogo Em casa É o time do Serro Portenho O time vai ter O apoio total De sua torcida Na minha opinião Bate ambas marcas Nesse jogo Acredito num jogo Bom para o mercado De gols Porque os últimos jogos Do Atlético Paranaense Bate ambas E a maioria dos jogos Também do time Do Serro Portenho Do mesmo jeito E lembrando galera Que o Serro Portenho Por jogar em casa Ele tem por obrigação De fazer o resultado Ou seja Vai ter que se expor Um pouco mais Vai dar muito espaço O Atlético Paranaense Que na minha visão É até melhor Tecnicamente Do que o Serro Portenho Tá certo E na minha opinião Bate ambas marcas Nessa partida Então melhor opção Ambas equipes marcas Pagando ponto 83 Pagando bem E a opção mais arriscada Vai ser dupla chance A favor do time Do Atlético Paranaense Pagando ponto 44 Beleza E um possível placar exato 2x1 Para o Atlético Paranaense Pulamos agora Para LDU de Quito Do Equador Contra A Wasred Da Bolívia O jogo começa Às nove e meia Da noite O primeiro jogo Quem faz em casa É o time da LDU Tá certo E eu vejo A equipe da LDU Com favoritismo Muito grande Porque primeiro Joga ao lado De sua torcida Tem esse fator Também que é A altitude Onde os times Equatorianos Se sobressaem Eles jogam Bem demais Na altitude Porque já são Acostumados Tá certo O A Wasred Já é acostumado Também jogar na altitude Mas é um pouco diferente É na Bolívia Tá certo E eu não vejo Uma melhor opção A não ser a vitória Da LDU De jeito nenhum É um equipe Melhor tecnicamente Tá certo E esse time Do A Wasred Ele só joga bem Em casa Fora de casa Ele joga mal demais Então a melhor opção Vai ser vitória Da LDU de Quito Pagando ponto 22 Se você achar Que a cotação Tá muito baixa Não tem o que fazer Ou você tentar Lhe pegar a vitória Da LDU No primeiro tempo Pagando ponto 67 Ou se você preferir Tente colocar Mais de 2 gols E meio Pra pegar uma cotação Melhor Pagando ali Um ponto 67 Tá certo E um possível Placarizado Para esse jogo 3x0 Pra LDU De Quito Pra finalizar agora Lá na Colômbia Primeira A Encerramento Jogo entre Independente de Medellín Contra Milionários O jogo começa Às 10h10 da noite Na minha opinião Esse jogo Tem tudo Pra bater Ambas marcas São times De muita Qualidade Tá certo O Independente de Medellín Tá em grande fase Vem de 4 vitórias E 1 empate Nos últimos 5 jogos O Milionários Ele vem o que? De 3 empates 1 derrota E 1 vitória Beleza Sempre que as duas equipes Se enfrenta A promessa é de muitos gols Vocês podem ver Os últimos 5 confrontos Recentes Entre as duas equipes Pelo menos Em 3 jogos ali Bateu Ambas equipes Marca E mais de 1 gol e meio Tá certo Então eu vou seguir O retrospecto Melhor opção Nesse jogo É ambas equipes Marca Pagando ponto 73 E outra boa opção É a dupla chance A favor do time Do Independente De Medellín Pagando ali 1 ponto 30 Tá certo E o possível placarizado Para esse jogo Vai ser 2 a 1 Para o Independente De Medellín E é isso galera Os palpites Foram esses E vamos agora Para as possíveis zebras Vamos agora Com as possíveis zebras Galera Que eu selecionei Para vocês A primeira Lá pela Liga da Conferência Europeia Qualificação O time do Conas De País de Gales Para surpreender O Bravo da Eslovênia Pagando 5 Ponto 25 Uma ótima zebra O time do Conas No primeiro jogo Fora de casa Ele ganhou por um placar De 1 a 0 Tá certo E agora ele vai ter O apoio de seu torcido Nesse jogo da volta E ele tem condições sim De conseguir surpreender Pagando bem Pagando 5 Ponto 25 Beleza Primeira boa zebra Próxima zebra Lá pela Liga Europa Qualificação O Botev da Bulgária Para surpreender O Maribor da Eslovênia Pagando ali 5 Mais uma zebra boa O time do Botev No primeiro jogo Em casa Ele venceu O Maribor Por um placar De 2 a 1 Agora é o jogo da volta O Botev Vai fazer esse jogo Fora de casa E ele tá jogando bem Viu galera O time do Botev De 5 jogos Ele só tem Uma derrota E já somou Que? Duas vitórias consecutivas E por que não Ele não conseguir surpreender Pagando bem Pagando 5 Beleza Próxima zebra Lá pela Venezuela Liga Futvee Encerramento O time do Angostura Para surpreender A Universidade Central Pagando 4.65 Mais uma zebra boa O time do Angostura De 5 jogos Ele só tem Uma derrota Ele tá jogando bem E por que não O Angostura Não conseguir surpreender Pagando 4.65 O time da zebra Lá pelo Brasileirão Série B A Chapecoense Para surpreender O Novo Horizontino Pagando 5 Mais uma zebra boa Essa série B Galera Ultimamente Tem dado Muita zebra E uma coisa Que me chamou Bastante atenção É que De 5 jogos Que teve Entre as duas equipes No caso 5 jogos Não Perdão Os últimos 4 jogos Da Chapecoense Contra o Novo Horizontino Só deu Chapecoense Como vocês podem Tá vendo aí São ali o que Dois empates E duas vitórias A favor da Chapecoense E sendo ela As duas vitórias Na casa do Novo Horizontino Tá certo E a Chapecoense Costuma Dar trabalho Contra Essas equipes Mais fortes Tá certo E por que não A Chapecoense Não conseguir surpreender Fora Pagando bem Pagando 5 Ao meu ver É a melhor zebra Que temos Para esta quinta-feira Tá certo E uma vez O muito importante Família Não vão investir Alto nessas zebras Porque o índice De acerto Vocês sabem Que é muito baixo Beleza E é isso As zebras foram essas E vamos agora Para os bilhetes Prontos Primeiro bilhete pronto Galera Que eu selecionei Para vocês Foi essa ótima dupla Que tem aí O Argentino Júnior Para vencer casa Pagando 0.65 E no jogo Do Vila Nova Contra o Santos Partida acima De um gol e meio Pagando 0.50 Beleza Uma ótima dupla Para você fazer O seu investimento Com o seu valor desejado Nesta quinta-feira Tá certo E é isso galera O primeiro bilhete pronto Foi esse E vamos agora Para o segundo E o último bilhete pronto Segundo e último bilhete pronto Galera Que eu selecionei Para vocês Foi essa ótima dupla De gols Que tem aí No jogo Do Cerro Portenho Contra o Atlético Paranaense Partida de ambas marcas Pagando 0.86 E no jogo Do Independente De Medellín Contra o Milionários Partida também De ambas marcas Pagando 0.74 Beleza Uma ótima dupla De gols Para você fazer O seu investimento Com o seu valor desejado Nesta quinta-feira Beleza E uma vez O muito importante Família Se caso vocês Não estiverem confiantes Em nenhum desses palpites Que eu estou passando aqui É muito simples É só vocês Não investirem Beleza E é isso galera O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês Tenham gostado Você que está assistindo O vídeo agora E não é inscrito Se inscreva no canal Ative aí também O sininho das notificações E se você gostou do vídeo Deixa o like Para fortalecer o canal E é isso Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Até a próxima Se Deus quiser E fui E se inscreva no canal